Amor escrito, eu amo só você, só você Amor, juro, jamais se machucar, só vou te dar prazer Que meu coração, quem que é pra mim, essa reação, posso sentir Estar em mim Em nome da rádio nativa, promoções e eventos Pra existir o amor igual, você está em mim É paixão, vai me dar um peito de pouco a mão Mais um é verdadeiro Não me segue o pensamento, mas fica todo o tempo Tudo que eu vejo você Só você Em vida é a paixão que guarde só pra você Amor, juro, jamais se machucar, só você Só você Não pode Te machucar Só pode dar Prazer E o meu coração Vem Que é você Pensar Posso sentir E vai A canção está chegando Está de volta e passando Peraí na igreja Que é a mal Amor Eu amo Eu amo Só você Só você Amor Já não te machucar Só pode dar Prazer E o meu coração Vem Que é pra sempre Pensar Posso sentir Esse desejo De amar Vem